Fala minha rapaziadinha, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Vitor E no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui mais um script sensacional para vocês, rapaziada Esse script está muito assertivo e ele é muito fácil de usar Fica até o final do vídeo que eu vou te passar todas as confluências Como você vai usar, como você vai instalar esse script para você fazer grana, beleza? Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero te convidar a fazer parte do meu grupo gratuito no Telegram Onde eu passo os scripts, passo planilhas e passo sinais diários também, rapaziada Esses sinais aí, eles batem direto, 8 a 0, 10 a 0 Tem muita gente fazendo grana lá Então não perde tempo, entra no link aí que está na descrição Não quebra mais a sua banca e vem fazer grana com a gente Queria convidar você também que não é inscrito no canal a se inscrever Ativar as notificações que toda semana eu estou trazendo só conteúdo pesado Só conteúdo brabo aqui no canal E também sinta o dedo no like que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, garotinho E isso ajuda no compartilhamento do canal e do vídeo E me mantém motivado a trazer sempre o melhor conteúdo 100% de graça para vocês, beleza? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos para o vídeo Então rapaziadinha, esse script ele é bem simples, bem fácil de se usar, tá? A gente vai usar nele o cruzamento das médias móveis, tá? Através do cruzamento das médias o script vai dar para a gente o indicador e a gente vai fazer a entrada, beleza? Aí basicamente, rapaziada, como que ele funciona? Ele vai dar aqui o indicativo para a gente, ó Aqui, por exemplo, tem duas médias móveis, tá? Tem essa amarela e tem essa azul Na hora que as duas cruzam, faz o cruzamento, na hora que elas fazem isso Aparece aqui o indicador e a gente entra para a próxima vela, tá? Igual aqui, como vocês podem ver, ó Aconteceu aqui o cruzamento, o indicador apareceu e a gente entrou para essa vela aqui, ó A gente entrou para essa vela dizendo que ela seria vermelha, tá? E aí teve uma vitória Aí depois as velas foram andando, andando, andando Cruzou novamente, apareceu o indicador A gente entrou aqui e teve outra vitória, tá rapaziada? E aí, como que a gente vai fazer aí essa instalação do script? Aí vocês vão vir aqui, ó, no grupo gratuito do Telegram, tá? Que é esse aqui, Binares King Vai clicar aqui em cima, ó Aí já vai aparecer aqui várias opções Aí tem aqui, arquivos Vai clicar aqui e vai procurar o script Que o nome vai estar, script de cruzamento, beleza? Se vocês não acharem, é só digitar aqui na busca cruzamento que já vai aparecer Você vem em cima do script, clica com o botão direito e salva, beleza? Depois que tiver salvo, você vai abrir o arquivo e vai estar desse jeito Tá o bloco de notas Aí você vai dar um Ctrl A pra selecionar tudo Vai dar um Ctrl C pra copiar, tá? Vai vir aqui na EQ Option, ó Vai vir em indicadores, scripts, tá? Aqui ele já tá instalado Eu vou desinstalar pra vocês verem Você vai aqui, ó, adicionar novo script Vai selecionar tudo e apagar, tá? Tem que apagar tudo Vai ficar só o número 1 Depois disso você vai dar um Ctrl V E clica em salvar Pronto, já apareceu aqui Você vai clicar em cima aqui novamente No sinalzinho aqui de mais, ó Adicionar ao gráfico Pronto, a mágica já aconteceu Você já tá apto a utilizar o script Mas calma, garotinho, calma Não vai sair do vídeo que eu vou te passar aqui tudo que você tem que fazer pra usar o script Senão você vai tomar um monte de loss aí de bobeira, garotinho Ó, abre o olho Pega a visão aqui, ó Como eu já expliquei, rapaziada Esse script ele usa o cruzamento das médias móveis, tá? Mas pra gente ficar muito mais assertivo ainda com ele A gente pode traçar aí suporte e resistência Pra gente usar de confluência, tá? Igual aqui nesse exemplo, ó A gente vem aqui, ó Pega aqui uma linha horizontal pra traçar o suporte e resistência, tá? Deixa eu colocar aqui uma cor mais viva Por exemplo aqui, rapaziada, ó A gente tinha uma resistência, tá? A vela bateu aqui e desceu A vela vermelha Depois ela veio aqui e desceu de novo E depois ela rompeu essa nossa resistência Quando uma resistência ela é rompida Ela vira um suporte, tá? E aí ele veio A vela veio buscar de novo essa resistência, ó Essa vela vermelha aqui Quando isso acontece Geralmente a próxima vela Ela é verde Por quê? Porque isso aqui era uma resistência E virou um suporte O indicador ele apontou pra gente vender na próxima vela, tá? Porque ele é sempre pra próxima vela A gente não entraria aqui Porque a gente tinha esse suporte Então a gente não entraria Aí depois que as velas começaram a subir Teve o cruzamento E aí sim, ó Apareceu aqui o indicador A gente entrou pra próxima vela E teve uma vitória Pegou a visão? Então, uma dica que eu dou pra vocês é fazer isso Igual aqui, ó Nesse gráfico que a gente tá olhando Dá pra perceber aqui, ó Que tem uma resistência aqui, ó Que as velas estão batendo aqui e voltando Batendo e voltando Se o indicador, por exemplo Aparecesse aqui Mandando a gente vender A gente não venderia Por quê? Porque a chance da vela subir Seria alta Igual aqui, por exemplo, ó Se nessa vela aparecesse o indicador A gente não entraria nessa daqui, tá? Mas como foi aqui Já deu pra entrar Pra dar entrada Porque ainda tinha um espaço Até chegar nessa linha aqui, beleza? Então, rapaziadinho Eu vou achar aqui uma oportunidade Pra gente dar entrada E vocês verem aí na prática Como que funciona o script, tá? Ó, já tracei aqui, tá? Já fiz o traçamento, ó Do suporte e resistência Ó Tracei aqui em cima E aqui embaixo Agora, se as médias cruzarem Eu ainda tenho um espaço Pra fazer as operações Então, se o indicador aparecer Eu consigo dar entrada tranquilamente, tá? Vamos ver se essa vela aqui Vai terminar vermelha Se ela terminar Provavelmente vai aparecer o indicador A gente já dá entrada Show de bola? Aproveitando esse tempo, rapaziada Quem não tiver tempo de fazer operação Não souber aí como dar as entradas A gente tem a nossa plataforma completa, tá? Que ela tá sensacional Tem vários robôs que você pode utilizar E tem vídeo aulas também, rapaziada Além disso Tem vários outros cursos aí De renda extra Dentro dessa plataforma, tá? O site tá na descrição Acessa lá pra você dar uma olhada, beleza? Ó Apareceu aqui o nosso indicador, tá? Agora a gente vai aguardar nascer a vela Pra gente dar entrada Beleza? Ó Vamos lá Pronto Ó A vela subiu um pouco Vou pegar mais uma taxa Vamos ver se ela vai subir mais um pouquinho Pronto Agora é só aguardar ela derreter, rapaziadinha E tivemos a nossa vitória Beleza? Como que funcionou aqui, rapaziada? As médias Ela rompeu, tá? Teve o rompimento aqui, ó Das médias móveis Apareceu aqui o indicador E eu entrei aqui, ó Pra próxima vela, tá? Uma outra dica aí que eu dou pra vocês é Esperar a vela ir contra, né? O movimento Pra vocês conseguirem pegar aí uma taxa boa Igual ela aqui, ó Essa vela, ó Ela deixou um pavio aqui enorme A gente entrando aqui, ó Deixando ela subir um pouco A gente consegue proteger mais o nosso capital, tá? É uma dica aí pra vocês Então, rapaziadinha Faz o seguinte Vocês vão entrar aí na conta demo Vai fazer os testes Vai fazer as suas entradas Quando você tiver fera Você entra na conta real E começa a fazer uma grana Demorou? Quem tiver dúvida Deixa no comentário aí Que eu respondo todo mundo, tá? E tá lá no grupo do Telegram O script pra você baixar Show de bola? Se você não é inscrito Já se inscreve no canal Se você gostou do vídeo Eu sei que você gostou, garotinho Já deixa o seu like Se você não tem cadastro ainda Na Ikeoption Já entra no link Que também tá na descrição Pra você se cadastrar E fazer uma graninha com a gente Beleza? Tamo junto Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.